Aleluia, sim Senhor, bendizemos o Teu nome hoje, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor, bendizemos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, te pedimos ao Senhor, libera sobre nós, Tua Palavra nessa manhã, ó Deus, como orvalho fresco sobre a terra, ó Deus, seja Tua Palavra viva no nosso espírito, para consolar, para edificar e para nos nutrir com alimento celestial nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? De pé, vamos ler um versículo na Palavra de Deus, depois vamos sentar, Hebreus capítulo 5 verso 13, Hebreus, vai projetar? Não, não, ok, então você tem que abrir aí o seu celular, seu iPad, iPhone, iPin, o que você tiver aí para abrir, pouca gente está usando Bíblia de papel hoje em dia, inclusive eu não estou usando também, estou usando uma aqui eletrônica, você sabe que eu passei a ler mais a Bíblia, depois do advento do iPad, do iPhone, porque antes eu carregava a Bíblia, mas eu tinha que colocar na mala, porque é muito pesada, carregar o tempo inteiro e esquecia onde eu ia, e agora com o advento do iPad ficou leve, e aí eu estou com a Bíblia o tempo inteiro comigo, acho que até melhorou o ensino da Palavra depois disso, tem que abençoar quem inventou esse negócio, Hebreus 5 verso 13, diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, em outras palavras, vou colocar no português, acessível para você, todo aquele que se alimenta de leite, é porque ainda é inexperiente na doutrina da justiça, na doutrina da justificação, por isso é que ele ainda é criança, podem se assentar agora. Hoje eu gostaria de começar compartilhando com os irmãos uma palavra, e para aqueles que nos acompanham em nossas conferências em Goiânia, se você esteve na conferência dos jovens de setembro, você me ouviu falando essa palavra, mas como nós estávamos no estádio, e no estádio nem sempre é possível receber e captar todo o ensino, e pode ser também que alguém estava nos ouvindo pela internet, então vou ministrar de novo para você nessa manhã a palavra, porque é algo fundamental para nós nesses dias, é a palavra que o Espírito Santo tem liberado sobre nós, a igreja, e eu falo particularmente as igrejas da vinha, porque são parte desse ministério, mas eu diria que é para a igreja do Senhor Jesus nessa geração. Nós, todas as coisas de Deus são recebidas por fé, e nós precisamos ter a nossa fé alimentada, fortalecida, embasada, para que possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar, e as promessas de Deus são maravilhosas, e Deus não precisaria de fazer nada, além de liberar a sua palavra, liberar a sua promessa, porque Ele é fiel, e se Ele falou, é suficiente, mas Deus é tão gracioso e tão amoroso, que além de falar, Ele fez conosco um compromisso, Ele fez um juramento, Ele estabeleceu uma aliança, Ele assinou um documento, Ele não precisava de fazer isso, porque Ele é fiel, não pode falhar, mas Ele assinou um documento com o sangue do Seu Filho na cruz, Ele estabeleceu a nova aliança, então as suas promessas agora, definitivamente não podem ser mudadas, e elas estão sobre a sua vida, e elas são colocadas na forma de herança, e é por isso que nós temos na nossa Bíblia, o Velho Testamento, e o Novo Testamento, alguém às vezes fica pensando, pastor, testamento, não é? Por que testamento? Porque o testamento é a garantia da herança, e o Velho Testamento era bom, mas Deus encontrou uma falha nele, Deus encontrou uma imperfeição nele, e Deus então, por causa do seu amor, querendo ainda nos fazer seus herdeiros incondicionais, Ele melhorou o testamento, e Ele fez um Novo Testamento para nós, eu quero estar debaixo desse Novo Testamento, quantos querem também? Essa é a verdade, e esse Novo Testamento nos garante uma herança, herança, você tem parte numa herança espiritual, eu louvo a Deus quando eu chego aqui e vejo uma reunião como essa, eu louvo a Deus pelos frutos que os irmãos têm tido aqui, pastor Deni, eu louvo a Deus porque, caminho com o pastor Deni já tem, não sei, mais de 10 anos, 11 anos caminhando com ele, é um homem que eu admiro muito, uma das pessoas mais intensas de coração, mais puro que eu conheço, não estou falando isso porque na presença dele não, eu conheço muitos pastores, mas poucos pastores que eu ando são como ele, sabe aquela pessoa que te faz bem para a alma? Esse é o pastor Deni, me faz bem, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar, pastor Deni, por favor, ore por nós agora, porque não importa a hora que for, vai ser para valer, vai ser para valer, eu amo isso, eu amo isso, nós estávamos numa, numa, fazendo uma visita né, a gráfica nossa lá em Goiânia, e aí, estava junto com os supervisores, queria que eles conhecessem, eu falei pastor Deni, libera uma bênção sobre a nossa gráfica, eu pensei comigo, ele vai só erguer a mão e dizer está abençoado, e para surpresa a mim, dos demais pastores, quase virou uma reunião de avivamento, viajei com ele para Israel, duas vezes né pastor, eu vou de novo ano que vem, foi três? Aleluia, então vamos ter a quatro, vamos aprofundar essa amizade, pastor Deni em Israel, é, ele sabe aqueles irmãos que motiva qualquer pregador? Porque não importava o que eu falava, ele debulhava na minha frente, qualquer coisa que eu falava, se eu erguesse a mão, olha ele caindo para trás, se eu orasse, ele começava a chorar assim, no chão, prostrado, eu falei, eu tenho que ficar perto desse irmão, ele faz bem para mim, ele me faz sentir que eu tenho algo para oferecer, e uma boa memória, que eu tenho do pastor Deni, ele me ajudou a descer com a minha sogra do monte, ela faleceu no ano passado, nunca esqueceu dele, porque eu estou falando do pastor Deni? só para dizer que eu tenho acompanhado o ministério desse irmão, e tenho visto como ele tem entendido que há uma herança espiritual para os irmãos aqui, e como isso tem se traduzido em crescimento, frutificação, maturidade, intimidade, não é tão precioso esse tempo de louvor aqui hoje, fui tão cheio do espírito nesse tempo de louvor, não é, fico tão feliz, sinal que tinha gente orando, sabe que, eu sei quando tem gente orando, quando começa a cantar, eu falo, tem gente orando, alguém estava orando por isso aqui, eu vou dizer para você, eu não sei quem, com certeza o pastor Deni é uma dessas pessoas, mas tinha gente orando por essa conferência aqui hoje, há uma unção especial sobre os irmãos aqui, eu sou sensível demais a unção, quando eu chego no lugar, tem uma unção, na hora a minha antena espiritual é acionada, eu falo, meu Deus, esse é o meu lugar, aqui é o povo de Deus, tem um são do espírito nesse lugar, eu estou te falando tudo isso para te dizer que há mais para você, há mais para nós como igreja, os irmãos vão avançar muito mais ainda, tira bastante foto aqui hoje, porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e falar, eu estava aqui, a primeira conferência que a gente fez no ginásio, fora do prédio da igreja, e alguém vai dizer, não, mas era desse tamanzinho, vai dizer, pois é, mas naquele dia já foi tremendo, porque coisas maiores vão acontecer nesse futuro breve, não falo isso para fazer média com você, Deus me conhece, o pastor Deni me conhece também, eu não sou animador de ninguém, não tenho vocação para isso, o que eu falo é apenas a palavra que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, e hoje eu tenho uma palavra para você em nome de Jesus, qual a palavra? é que você precisa se apropriar da herança, para isso você precisa de ter fé, e eu vou te dar hoje três bases para você se apropriar da herança, se você estiver anotando, três bases, três princípios espirituais chaves, para que você possa estar na posse da herança sua como herdeiro, não é porque você é herdeiro que você já está na posse da herança, não é assim, não é porque você é filho que automaticamente você já está na posse da herança, não, é preciso cumprir algumas condições, é preciso cumprir algumas cláusulas da herança, do testamento, e a primeira delas, se você estiver anotando, precisamos ser filhos adultos, o texto que nós lemos em Hebreus 4.13, diz que aquele que se alimenta de leite, obviamente ele se alimenta de leite, porque ele é criança, mas o texto aqui nos explica, porquê que ele é criança, qual que é o sinal, a evidência de que ele é criança, você sabe, nas coisas naturais é fácil saber quando uma criança está crescendo, é fácil perceber quando uma criança de dois anos, ela cresce, se torna uma criança de cinco, depois se torna um pré-adolescente de dez, onze, depois um adolescente, você consegue perceber o crescimento, a maturidade, cada fase, mas às vezes na vida espiritual, nós não conseguimos ter essa mesma percepção, como é que você pode saber se está crescendo ou não? Pastor Daniel, peço licença, eu vou tirar o blazer, não esperava que fosse fazer calor em São Paulo. Obrigado. Depois eu vou vestir de novo na hora da ordenação. Na vida natural é fácil perceber maturidade, mas a questão é, como é que você sabe que você tem crescido espiritualmente, só porque passou o tempo, não funciona assim nas coisas espirituais, só porque já tem muito tempo de igreja, não funciona assim nas coisas espirituais, como é que você sabe que você tem amadurecido em Deus? Paulo aqui nos coloca um critério, ele diz, olha, você quer saber se alguém é criança ou adulto? Basta ver se ele entende a palavra da justiça. Paulo diz, esse é o critério para saber se alguém é criança ou não. Ele entende a palavra da justiça? Aí vem a pergunta, você deve estar fazendo, pastor, qual é, o que é essa palavra da justiça? A palavra da justiça é a doutrina da justiça, é a doutrina da justiça em Cristo, é a doutrina da justificação, em outras palavras, se você pensa, preste atenção nisso, se você pensa que a sua justiça é a sua conduta justa, Paulo diz, você é um bebê ainda. Se você pensa que você é justo no dia em que você se comporta bem, Paulo está dizendo, você ainda é criança. Mas se você entende que a sua justiça é um dom de Deus, então você agora já está amadurecendo no Senhor. Se você entende que a sua justiça não depende do que você faz, mas depende do que Cristo já fez. Se você entende que a sua justiça é um dom, um dom que você recebeu do Senhor, então você pode dizer, eu estou crescendo no Senhor, e já está se qualificando para entrar na posse da herança. Justiça, porque eu estou me compreendendo, digo amém. Pastor, como é que é esse negócio mesmo? Quer dizer, tem dois tipos de justiça? Não, no Novo Testamento, é só uma que interessa, mas você tem uma justiça do Velho e a do Novo Testamento. A justiça do Velho Testamento dependia do seu esforço. Você tinha que esforçar para obedecer a lei e então poder dizer, sou justo. Então, no Velho Testamento, a justiça dependia do seu esforço. No Novo Testamento, a justiça depende da sua fé. No Novo Testamento, você é justo pela fé, não é pelo seu comportamento. Pastor, mas o comportamento não importa? Importa. Se você crer corretamente, a sua fé correta vai produzir um comportamento correto na sua vida também. Deixe-me te explicar isso melhor. Eu não sei até que ponto você está já familiarizado com esse ensino da Palavra de Deus. Então, eu vou entrar um pouquinho de detalhes aqui para ajudar você. Pegue sua Bíblia lá em Romanos, Romanos capítulo 5, verso 19. Muito importante que você leia. Romanos 5, 19. Os irmãos não conseguem colocar uma Bíblia aí no projetor? Eu nem sei onde está o projetor, na verdade. É ali mesmo? Ou é lá atrás? Romanos 5, 19 diz assim. Vamos ler juntos? Quem tem a minha tradução? Porque, como pela desobediência... Os irmãos não têm essa versão? Então, eu vou ler para você. Olha o que diz. Por quê? Pela desobediência de um só homem... Quem é esse homem, meus irmãos? Adão. Olha o que está dizendo. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Por que que você se tornou pecador? Ah, está aqui o versículo, ótimo. Olha aqui. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, por que que você é pecador? Segundo a palavra de Deus, você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque Adão pecou. Adão, vê que coisa interessante? Ou seja, você já nasceu pecador. Por quê? O seu pai herdou o pecado de Adão. O pai dele passou para ele. O avô passou para ele. O bisavô que passou para ele. E Adão passou. Então, a partir do momento que Adão pecou, ele passou para a sua descendência o pecado. De maneira que todos nós já nascemos pecadores. Eu sei que você acha que virou pecador no dia que pecou a primeira vez. Muitos irmãos acham que toda criancinha é um anjinho. E claro que é, quem sou eu para discutir isso. Todo mundo acha que toda criancinha não tem pecado. Mas a criancinha já nasce com a natureza pecaminosa. Ela já é pecador. Mesmo que não tenha ainda cometido pecado. Você tem duas... Presta atenção. Os irmãos conhecem uma mangueira. Se você pegar uma mangueira pequenininha. Você é capaz de identificar que ela é mangueira? Quanto são capazes de identificar? Muito fácil. Se você olhar uma mangueira, você sabe. É mangueira. Mas nunca deu manga. Mas já é mangueira. No dia que ela der manga, pela primeira vez. Ela virou mangueira naquele dia? Não, ela já era mangueira. Aquele foi o dia, vamos dizer assim, da inauguração. Primeira vez que produziu manga. Então, a Bíblia fala que você também era como uma árvore. Só que você não era mangueira. Você era pecadeiro. Mangueira da manga, pecadeiro da pecado. Então, você era um pecadeiro. Você, quando era pequenininho, você era um pecadeiro pequenininho. Presta atenção nisso. Você nunca tinha dado pecado. Mas já era pecadeiro? Sim ou não? Sim, já era pecadeiro. Mesmo sendo pequenininho. Um belo dia, brotou o primeiro pecado. A minha filha, eu tenho duas netinhas. E uma delas tem dois anos de idade. Fez agora. Mas ela estava com um pouco menos. A minha filha me procurou um dia e falou, Pai, eu acho que a Esther, é o nome da minha netinha, virou pecadora. Eu falei, esse é um dia memorável. Me conta o que aconteceu. E ela falou, Pai, eu estava no quarto me maquiando. E ela estava junto olhando. E eu falei para ela, Esther, eu vou no banheiro. Você não mexe aqui. Você está me ouvindo, Esther? Não pode mexer. Ela ouviu, obviamente. E a minha filha disse que foi ao banheiro. Quando ela voltou, a Esther tinha desaparecido. E ela começou a procurar a Esther. Onde estás? E a Esther estava escondida no meio das portas do jardim. A Esther estava escondida atrás da porta. Quem falou isso para ela? E aí, quando a Maria Clara, minha filha, foi olhá-la, percebeu que ela tinha provado do batom do conhecimento do bem e do mal. Era perceptível isso. Alguma coisa tinha acontecido. Presta atenção. O bom de ser net, pastor, é que você peca biblicamente. Tudo é bíblico, né? Então, presta atenção. Ela já era pecadora. Mas aí, segundo a minha filha, foi o primeiro dia que ela percebeu, manifestando o pecado. Mas ela já era. Por que ela era pecadora, segundo a Bíblia? Porque Adão pecou. Como vocês estão compreendendo isso? Não é difícil você compreender. O texto, volta no texto, por gentileza. O texto está dizendo, pela desobediência de um só homem, nós nos tornamos pecadores. Então, você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque Adão pecou. Guarde bem essa frase. Agora vem a segunda parte. Assim também. Assim também. Pela obediência de um. Um só. Quem é esse um aqui, meus irmãos? Jesus. Então, pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Presta atenção no princípio espiritual aqui. Você é pecador porque você pecou? Não. Você é pecador porque Adão pecou. No mesmo princípio. Você talvez possa dizer assim. Não me parece justo esse negócio. Esse negócio não me parece justo. Quer dizer que um peca, todo mundo leva chumbo. Um peca, todo mundo aguenta as consequências. Ah, não. Não posso concordar com um negócio desse. Então, como Deus é justo e compassivo, Ele aplica o mesmo princípio para a justiça. Está entendendo? Um só pecou. Todos viraram pecadores. Agora, um só cumpriu a justiça. Mas todos se tornaram justos. Então, no mesmo princípio. Você não é pecador porque você pecou. Porque Adão pecou. No mesmo princípio. Você não é justo porque você pratica a justiça. Você é justo porque Cristo praticou a justiça. Por você. Quantos estão compreendendo a verdade agora? Esse é o ensino do evangelho. Em Romanos. É esse evangelho pelo qual os cristãos morriam no primeiro século. É o evangelho que diz que eu não sou aceito mais com base no que eu faço. Com base nas minhas obras. Eu sou aceito exclusivamente porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. Pela fé. Pela fé. Então, você hoje, aos olhos de Deus, é justo. Essa doutrina é fundamental. Eu tenho enfatizado ela muito nesses dias. Porque ela é a chave para você entrar na posse da herança. Paulo diz. Se você não entende isso, você ainda é criança. E vive o tempo inteiro assustado. Por que vive assustado? Porque o diabo te acusa o tempo inteiro. Quem é você para liderar? Você não é justo. Quem é você para ir na célula? Você não é justo o suficiente? Como é que você quer orar com esse enfermo aqui? Você não tem feito o suficiente? Como é que você ousa querer expulsar esse demônio? Você não é justo o suficiente? O diabo sempre está querendo apontar para o seu comportamento. Aquele que é adulto na fé, ele sabe responder o diabo na mesma hora. Ele vai dizer. Não é o que eu faço. Não é o meu comportamento. É que eu recebi a justiça de Cristo. Ele agora é a minha justiça. Então, eu vou liderar com a justiça de Cristo. Eu vou orar com os enfermos com base na justiça de Cristo. Eu vou expulsar o demônio. Não porque eu sou bom. Mas porque a bondade e a justiça dele foi colocada na minha vida. Alguém diga amém nessa manhã? Veja, isso é uma chave espiritual. Por isso Paulo diz. Quem é criança, não entende essa verdade. Quem é criança, ainda depende do seu comportamento. Olha para cá. Quem depende do próprio comportamento para se declarar justo. Portanto, ele é instável. Tem dia que ele... Hoje eu acho que eu estou bem. Estou bem. Hoje eu estou bem. Orei. Hoje eu não aprontei nenhum. Não briguei com minha mulher, nem com meu marido. Eu estou bem. Hoje eu... Não, hoje eu acho que eu posso liderar. Passa uma semana. Ele diz. Não, hoje eu não estou bem. Nossa, se hoje me chamarem para eu poder pregar, vai ser um problema. Porque não estou em condições hoje. Aí na cabeça dele ele fala. Não estou bem com Deus hoje. Ou seja, o estado de humor de Deus muda com ele o tempo inteiro. Por quê? Porque tudo depende do comportamento dele. Comportou bem, Deus está feliz. Comportou mal, Deus está infeliz. Então ele é como aquela criancinha brincando com a flor. Lembra? Bem me quer, mal me quer. Então ele nunca sabe. Hoje eu acordei e orei. Bem me quer. Cheguei no trabalho e briguei com o chefe. Mal me quer. É dia de jejum. Eu esqueci, comi um pratão. Mal me quer. Mas cheguei em casa e pedi perdão. Bem me quer. Ele fica o tempo inteiro oscilando. Você não tem que viver assim, filho. Você pode crescer e avançar em maturidade. A justiça de Cristo foi colocada em você. Você está qualificado para entrar na posse da herança. Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 21. Os irmãos conhecem de cor, né? 2 Coríntios 5, 21 diz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Jesus nunca pecou. Quantos concordam que é verdade isso? Ele nunca pecou. Então Paulo diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Deus, aí esse O aí é Deus. Deus o fez pecado por nós. Presta atenção. Como é que Deus fez Cristo ser pecado se ele nunca pecou? Cristo foi feito pecado cometendo pecado, meus irmãos? Não. Ele foi feito pecado de que jeito? Deus pegou o pecado nosso e colocou nele. Quantos creem que isso é verdade? Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Aí ele foi feito pecado. Mas aí vem o resto do versículo, que é o inverso. Para que nele, nós agora fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então preste atenção. Aquele que nunca pecou, Deus fez pecado. E agora, você que cometeu muitos pecados, Deus fez você o quê? Justiça. Como é que isso acontece? Você tem que crer nas duas partes da história. Não pode ser só na primeira. Qual que é a primeira parte da história? Cristo nunca pecou, mas Deus colocou o nosso pecado nele. Quantos creem nisso? Agora vem a segunda parte da história. Você cometeu muito pecado, mas Deus pegou a justiça de Cristo e colocou ela em você. Se você crer que Cristo carregou o seu pecado, você tem que crer também que agora você carrega a justiça de Cristo. E se você carrega a justiça de Cristo, isso significa que quando você chega diante do Pai, é como se fosse o próprio Cristo chegando. É isso que significa orar ou fazer qualquer coisa em nome de Jesus. É pela justiça dele. É pelos méritos dele. É pelo poder dele. Então eu nem olho para mim. Não estou nem preocupado comigo. O que importa é ele. Ele é que tem que ser aceito diante de Deus. E não eu. No Velho Testamento, quando um homem vinha oferecer um sacrifício, você sabe como era. Todo israelita tinha que vir oferecer o sacrifício pelo pecado dele. Então ele podia trazer uma ovelha ou um novilho, por exemplo. Vamos imaginar que era uma ovelha. Ele chegava com a ovelha. Quando ele chegava com a ovelha, o sacerdote é que iria fazer o sacrifício para ele. Então, quando ele chegava com a ovelha, qual que era a primeira coisa que o sacerdote fazia? Ele observava, checava se a ovelha era qualificada para o sacrifício. Ele não checava se o ofertante era qualificado para o sacrifício. Está entendendo a diferença? Ele não checava se a pessoa que tinha trazido a ovelha era uma pessoa boa, se tinha feito tudo certinho, estava cumprindo. Não, não interessava o ofertante. O que interessava era a ovelha. A ovelha é sem defeito? A ovelha é sem mácula? A ovelha está pronta para o sacrifício? O sacerdote dizia, a ovelha está qualificada. Se a ovelha estava qualificada, o ofertante colocava a mão em cima da cabeça da ovelha. Confessava os seus pecados. Naquela hora, os pecados dele passavam para aquela ovelha. O sacerdote então pegava aquela ovelha e molava no altar. E os pecados do ofertante eram todos aniquilados pelo sacrifício. Presta atenção, é o mesmo princípio hoje. Quando você chega diante de Deus, Deus não olha você. Deus olha o cordeiro que você está levando. Quem é o cordeiro que você está levando? O Senhor Jesus hoje é o cordeiro de Deus. Deus então olha o cordeiro e ele fala, não tem defeito, não tem mácula, não tem. Ele está qualificado. Então, eu vou aceitar você, porque a sua oferta é perfeita. Você não é aceito por causa de você. Você é aceito porque o cordeiro que você está trazendo é perfeito. É ele que Deus está interessado em olhar. Quantos estão entendendo isso? Veja, esse é um princípio básico espiritual. Enquanto você é criança, você não entende essas coisas. Você não pode apropriar da herança. E acaba ainda sendo criança. Enquanto se é criança, é assim. Lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 1. Gálatas 4, verso 1, diz assim. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Olha que coisa interessante. No tempo em que o herdeiro ainda é menino, menor de idade, criança, ele não tem diferença do escravo. É filho, mas não tem diferença do escravo. O pai dele é multimilionário, mas ele não pode assinar o cheque. O pai dele tem uma Ferrari, mas ele não pode dirigir a Ferrari. O pai dele tem uma lancha, mas ele não pode pilotar a lancha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele é muito rico, mas não pode usufruir de nada. Por que que ele não usufrui? Porque não tem maturidade. O que que impede um crente de viver na realidade da herança espiritual? É porque ainda é menino. E porque ainda é criança, vive ainda como se fosse escravo. Não é escravo, na verdade. Mas vive como se fosse. Vive como se fosse. Não pode desfrutar, nem usufruir de coisa alguma. Olha o que diz o verso 2. Mas enquanto ele é menino, ele está sob tutores. Até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós. Quando éramos crianças. Quando éramos menores. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo aqui é a lei de Moisés. A lei é o rudimento. Aí Paulo diz. Quando você é criança, ao invés de entender que a sua justiça agora é um dom. Você ainda vive debaixo da lei. Então, a lei é que se torna o seu impedimento. Porque a lei te impede de entrar na aposta da herança. Para que a lei foi dada? A lei foi dada para dois tipos de pessoas. A lei foi dada para marginais e crianças. Sabia disso? A lei não foi dada para o justo. O justo não precisa de lei. Então, eu não preciso de uma lei dizendo para mim que eu não devo matar. Porque nem me ocorre a ideia de matar alguém. Quando eu entro em uma sala que está escrito. Não fume. Não serve para mim. Entende? Eu ignoro aquilo. Entende? Por quê? Porque eu não fumo mesmo. Não tem nenhuma tentação de fazer isso. Porque já sou adulto. Mas quando você é criança, precisa de muita lei. Como é que funciona a criança? Quando ela tem três, quatro anos de idade. Que ela entra na cozinha. A mãe dela fala para ela. Eu vou te lembrar os dez mandamentos da cozinha. Não tocarás na faca. Não chegarás perto do fogão. Não colocarás o dedo na panela quente. Não abrirás o forno. É cheio de lei. Por que que tem lei? Para proteger a criança. Porque é imatura. Como ela é imatura, ela precisa de lei. Lei para lembrá-la do que ela deve e não deve fazer. Mas quando você cresce em Cristo, você não está mais sujeito à lei do Velho Testamento. Eu sei que as pessoas sempre gostam de pensar que graça é coisa de criança na fé. Já ouviu isso? Graça é coisa do novo convertido. Graça é algo para se falar no encontro. Mas a lei não. A lei é profunda. Mas Paulo diz que é o contrário. Lei é coisa de criança. Compreender a graça é coisa de gente muito crescida na fé. É exatamente o inverso que está escrito aqui. Entende? Por isso que Paulo orava o tempo inteiro. Para que os irmãos tivessem revelação. Espírito de revelação. Por quê? Não é algo que se entende simplesmente. Mas é algo que precisa ter revelação do Senhor. Então preste atenção. Primeiro ponto. Primeira condição para entrar na aposta da herança. Você tem que ser um filho crescido. Maduro. Segunda condição. Aqui em Gálatas mesmo. No capítulo 3. No verso 7. Gálatas 3, 7. Diz que todos aqueles que são da fé. É que são filhos de Abraão. Todos os que são da fé. É que são filhos de Abraão. Alguém vai dizer. Pastor. Qual que é a segunda condição? Bom. Você precisa entender. Que. Deixa eu te explicar. O que eu quero dizer com isso. Se você quer entrar na aposta da herança. O testamento coloca algumas condições. Primeiro. Tem que ser um filho crescido. Segundo. Tem que ser filho da mesma mãe. Tem que ser filho da mãe certa. Não pode ser filho de outra mãe. Mas tem que ser filho da mesma mãe. Olha para cá. Talvez você está me olhando agora pensando. Não. Mas que mãe que é essa? Pastor virou católico de repente. Está falando de Maria aqui dentro? Não. Não estou falando de Maria. Nem virei católico. Olha para cá. Para você entender o que é a mãe espiritual. Você tem que entender o que Paulo pregou para os gálatas. Os gálatas. Estavam querendo voltar para a lei. Então. Tinha alguns crentes judaizantes. Judeus convertidos. Que ensinavam. Que não bastava crer em Jesus para ser salvo. Tinha que crer em Jesus. E também guardar a lei. Aí Paulo diz para eles. Olha. Se vocês ainda estão querendo guardar a lei. Vocês estão anulando o sacrifício de Jesus. Porque. Se fosse possível. Alguém ser salvo guardando a lei. Não precisava de Jesus ter vindo. Jesus só veio morrer por você. Porque não existia outro jeito. Ele orou. Pai. Se há um jeito. Se possível. Passa de mim este cálice. O pai falou. Não tem outro jeito. Não tem outro meio. Então. Paulo diz. Guardar a lei. Não. Vai salvar ninguém. Você agora precisa apenas da justiça. Que vem de Cristo. Mas aí. Os judaizantes. Diziam o seguinte. É. A questão é que. A justiça. Depende de comportamento. Só pode ser justo. Se você tiver comportamento correto. Aí Paulo então respondeu para eles. Tudo isso está em Gálatas. Se quiser pode comprar meu livro depois. Paulo diz para eles. Você nunca leu. Que Abraão viveu. Quatrocentos anos antes da lei. E lá em Gênesis 15. Deus chamou ele para fora da tenda. Mostrou as estrelas do céu. E falou. Assim vai ser a sua descendência. E diz a Bíblia que Abraão. Creu em Deus. E porque ele creu em Deus. Isso lhe foi. Imputado para justiça. Aí Paulo diz. Está vendo. Abraão foi declarado justo. Só porque. Creu. Só porque. Creu. Uma vez que ele creu. Foi justificado. Mas aí. O pessoal judaizante. Falou para Paulo. Aí Paulo diz. Perdão. Paulo diz. Então. Hoje. Nós somos filhos de Abraão. Como está escrito aqui. Porque nós cremos. Do mesmo jeito que Abraão creu. Se Abraão foi justificado por fé. Nós também somos do mesmo jeito hoje. Nós cremos o sacrifício da cruz. E isso nos é imputado para a justiça. Aí aqueles judaizantes diziam. Ah então você está dizendo que eles são filhos de Abraão. E eles falaram. E nós também somos filhos de Abraão. Os judeus crentes disseram. Paulo então dá uma resposta. Oh Deus. Queria ter essa sabedoria. Paulo dá uma resposta sensacional. Paulo diz assim em outras palavras. Estou traduzindo em português mais simples. Paulo diz. Eu não duvido. Que vocês são filhos de Abraão. Mas a grande questão hoje. Não é mais quem é o seu pai. Mas você é filho de Abraão. Com qual mulher? Porque Abraão teve dois filhos. Um com a escrava. Outro com a livre. De quem que você é filho? Então Abraão disse. Só pode herdar a herança. Se for filho da livre. E Paulo falou então para eles. Na verdade vocês são filhos da escrava. Porque ainda vivem como escravos. Escravos da lei. E aí no capítulo 4 mesmo. A partir do verso 20. Paulo faz uma alegoria. Uma analogia. Ele diz. Agar. Você sabe. Agar foi aquela escrava. Que Abraão teve um filho com ela. Agar. Diz Paulo. Simboliza o monte Sinai. Simboliza a lei. Mas Sara. Sara simboliza a graça. Simboliza a fé. A promessa de Deus. Abraão teve dois filhos. Com Agar. Teve um filho chamado Ismael. Mas com Sara. Teve um filho chamado Isaac. Paulo diz. Ismael. É aquilo que a lei pode gerar. Tudo que a lei pode gerar é carne. Por isso Deus rejeitou Ismael. Para Deus. Abraão teve um único filho. Isaac. Isaac por outro lado. Simboliza aquilo que vem pela fé. Porque tudo que vem pela graça. É fruto da fé. É obra exclusiva de Deus. Amém meus irmãos? Os irmãos têm experimentado um tempo de frutificação e de crescimento. Pastor, como é que eu posso saber se o que estamos fazendo. Se temos agido pelo princípio de Agar ou de Sara. É muito simples. As pessoas sempre perguntam para mim. Esses dias teve um grupo dos Estados Unidos. Foi lá em Goiânia me entrevistar. Para um programa. E a primeira pergunta que eles fizeram foi essa. Pastor, qual é o segredo do seu crescimento? Qual é o segredo desse ministério? E eu expliquei para eles o que eu vou explicar para você. Quem sabe responder é porque foi ele que fez. Quem sabe dizer como foi feito é porque foi ele mesmo que fez. Agora, não fui eu que fiz. Isso é obra de Deus. Foi ele que fez. Então você pergunta como é que ele fez. Eu te digo. Não sei. Não sei. Pastor, mas se outros quiserem reproduzir. Não sei também. Vai conversar com o Senhor. Alguém fala. Pastor, mas então não tem uma fórmula? Se tem fórmula, esse é um sinal de que é Agar. É carne. Vamos imaginar Agar e Sara. Ambas tiveram filho. Agar teve filho porque ela conseguia ter filho. Ela sabia como ter filho. Vamos imaginar que Agar, Ismael, nasceu. E ela vai no pediatra. E você sabe, no pediatra, na sala de espera, é cheio de mães. Com seus garotinhos ali. Mães também são muito competitivas. Gostam muito de exibir uma para a outra. E se Agar está lá. Ismael, menino forte, grande, gordo, bonito, robusto. E as outras mães falam. Dona Agar, mas que coisa mais linda. Que menino lindo. Qual que é o seu segredo para ter um menino tão bonito? Ela saberia a resposta? Saberia. Ela ia dizer, olha, é o seguinte. Você faz a tabelinha. Tem o dia certo. Nesse dia você tem intimidade com seu marido. Espera nove meses. Come uma comida saudável que é batata. Vai acontecer. Ela tinha a fórmula. Ela sabia como fazer. E no final ela diz. Não, porque minha família é boa para ter menino. Nós somos muito boas para ter filho lá em casa. Lá todo mundo tem filho bonito assim. Ela no final não falaria isso. Agora imagina Sara. Primeiro ela era estéreo. Não podia ter filho. Mas além de ser estéreo, Deus esperou ela enterar 90 anos. E 90 anos naquela época já era como 90 anos hoje. Já devia ter uns 40 anos que ela não menstruava. Então, o seu útero, o seu ovário, 40 anos sem funcionar. Então, além de ser estéreo, Deus esperou mais 40 anos para ninguém ter dúvida. E Abraão tinha 99 anos. Que é a mesma coisa de hoje também. Não tem muita diferença não. Mas num belo dia, Sara fica grávida. E ela vai no pediatra. E ela chega no pediatra. O que que perguntam para ela? Que lindinho. A vovó trouxe o netinho. É assim, porque é desse jeito que as coisas acontecem. Tem um pastor amigo meu, que ele é da minha idade. Mas agora que ele teve filho. Tem 50 anos. Ele teve filho agora. Então, ele tem um garotinho de um ano e meio. E ele estava me contando que ele foi num resort tirar férias. E todo mundo chegava dizendo. Que lindo, tirando férias com o vovô. Nossa, que vovô mais cuidadoso. Ele foi ficando tão nervoso com aquilo. Que aí agora, todo lugar que ele chega, a primeira coisa que ele falava era. Vem cá no papai, menino. Vem cá, pula no papai. Para todo mundo ouvir, para ninguém falar nada. Eu imagino que assim era Sara. Sara, 90 anos, no pediatra. Que lindo. Seu netinho? Não, é meu filho. Todo mundo, oh. Como? Como? Dona Sara. Explica para a gente. Qual é o seu segredo? O que Sara vai responder? Ela vai rir. Por acaso, Isaac significa riso no original. Ela só pode rir. Ela pode falar o quê? Não sei. Deus quis fazer. Ele fez. Me escolheu por causa da sua graça. E olha eu aqui rindo agora com Isaac na minha mão. Essa é a resposta de todos aqueles que andam pela graça. Quem anda pela graça, anda pela promessa. Entendeu o que eu estou dizendo? Oh irmão, sua igreja cresceu tanto, qual que é a fórmula? Se ele te falar dez passos certinho, pega o papel, rasga e joga fora. É H. Mas se ele te falar, irmão, eu não sei. Até eu estou surpreso. Quando eu vejo aquela multidão reunida, eu só choro. Eu só choro. Não tem nada para fazer mais. Porque eu falo, Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu nem sei dizer. Ah, mas eu quero isso também, irmão. Se você quer, vem andar perto de mim aqui. Talvez você descobre. Porque eu não sei. Essa é a obra genuína do Espírito de Deus. Corre de qualquer um que tem fórmula. Está me ouvindo? Se tem fórmula, foi ele que fez. Se ele não sabe dizer como aconteceu, isso é a obra do Espírito Santo de Deus na vida dele. Quantos estão me acompanhando? Pastor, mas o que significa então isso? Significa que Sara é símbolo da graça. Agar é símbolo da lei. Se você ainda tem por mãe espiritual Agar, significa que você anda ainda de acordo com a lei. Mas se você tem por mãe espiritual Sara, que é a graça, então você anda na dependência do Espírito. Só que eu vou te contar uma coisa. Sara deu um decreto espiritual que está na Palavra de Deus. Paulo é quem diz isso. Pegue isso na Bíblia. Gênesis 21, verso 10. Sara fez um decreto espiritual. Qual foi o decreto que ela fez? Gênesis 21, verso 10. Diz assim, disse a Abraão. Você sabe, você conhece a história. Ismael já era grandinho quando Isaac nasceu. Ele tinha 13 anos quando Isaac nasceu. Isaac agora está crescendo. Já é um menininho ali, um garotinho correndo. E Ismael já é um garoto dos seus 15, 16 anos. Diz a Bíblia que Ismael começou a zombar de Isaac. Paulo diz, isso é uma verdade espiritual. Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 4, no final do capítulo, que sempre os filhos de Hagar vão perseguir os filhos de Sara. Sempre os filhos da lei vão perseguir os filhos da graça. Sempre vai ser assim. Ismael vai sempre perseguir Isaac. Sara viu isso e não gostou. E ela deu um decreto. Gênesis 21, 10 diz, disse Sara a Abraão. Rejeita essa escrava e seu filho. Por quê? Porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, o meu filho. Em outras palavras, o filho da escrava, que anda segundo a lei, não vai entrar na posse da herança, junto com Isaac, o filho da promessa. Então, você só pode entrar na posse da herança, se você tiver a mãe certa. Pergunta, seu vizinho, quem que é sua mãe, filho? Eu estou falando de mãe espiritual. É Sara ou Hagar? Sara simboliza a graça, Hagar simboliza a lei. Agora, todas as vezes que eu falo desse assunto, as pessoas às vezes resistem um pouco. E por que elas resistem? Porque elas dizem que falar da graça, leva as pessoas a viverem no pecado. Esse é um conceito muito comum. Pastor, não fala da graça e do amor de Deus, não. Porque se ficar falando muito disso, as pessoas vão começar a abusar. E vão começar a viver uma vida desregrada. O que é uma coisa muito louca. É como se eu dissesse para os meus filhos. Minhas filhas, eu tenho duas filhas, né? É como se eu dissesse para ela. Filha, tudo que eu tenho é seu. Essa casa, tudo que está aí dentro é seu. E aí ela chega em casa, começa a quebrar as vidraças. Ela chega em casa, põe fogo no sofá. Tem sentido isso? Não tem. Só um louco faria isso. Pelo contrário. Porque ela sabe agora que tudo é dela, ela vai ser ainda muito mais zelosa e cuidadosa. Porque ela não vai estar cuidando mais só daquilo que é do pai, mas daquilo que é dela mesma. Amém, meus irmãos? Mas muitos de nós achamos que a graça produz pecado. Agora, pastor, eu conheço gente assim. Eu conheço gente que, de igrejas que ensinam isso aí, que tem uma vida muito errada. Olha, você não deve dar crédito para alguém que em nome da graça vive no pecado. Está me ouvindo? Se alguém vive no pecado, nunca viu o amor de Deus. Nunca provou da graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é uma promessa bíblica. Promessa do Evangelho. O pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não vai ter domínio? Porque você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça de Deus. Agora, se alguém diz que está na graça de Deus e ainda vive no pecado, ele está mentindo. Porque ele está dizendo que a palavra de Deus não é verdade. Ele está contradizendo aquilo que a palavra de Deus diz. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, qualquer um que chegar para você, vivendo no pecado e de cara cínica, disser para você, eu estou na graça, irmãozinho. Você pode dizer para ele, você tem que nascer de novo, filho das trevas. Você tem que nascer de novo. Você não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque está debaixo da lei? Não. Porque não é a graça que produz o pecado. A Bíblia fala que produz o pecado, é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Abre aí o seu celular. 1 Coríntios 15, 56. Diz assim, o aguilhão da morte é o pecado. Olha que interessante. E a força do pecado é o quê, meus irmãos? É a lei, não é a graça. A força do pecado é a lei. Em outras palavras, é o mandamento que te leva a pecar. Pastor, você está dizendo então que a lei é ruim? Não, a lei é maravilhosa. A lei é de Deus, ela é perfeita, ela é eterna. A lei é um retrato de Deus. Mas ela não tem poder de produzir em você santidade. A lei é santa, mas não produz santidade. A lei é justa, mas não produz justiça em você. Ela é impotente para isso. Mas ela é maravilhosa. Qual o problema da lei? Ela não é feita para gente que quer servir a Deus. Na verdade, nem é feita para o homem. A lei só pode ser cumprida por Deus. Só Deus pode cumpri-la. Então, a lei é exclusiva dele. Muitos querem viver de acordo com a lei, achando que podem cumprir todas as condições divinas. Você não pode cumprir as condições divinas pelo seu esforço. Você precisa da graça de Deus na sua vida. Pastor, como é que é a lei? A lei que é a força do pecado. Porque é muito simples. Você está aqui nesse salão aqui. Aqui tem portas. Está cheio de portas aqui. Você está aqui nesse salão, não te ocorre entrar em nenhuma porta. Mas tem uma porta ali naquele canto que está escrito. Não entre. Não se aproxime. Não chegue perto. Proibido entrar. Qual porta que você está com vontade de entrar agora? É nessa. Você está brincando na rua da sua casa, um monte de garotos brincando lá de bola. Nunca pensaram em invadir casa nenhuma. Até que um dia aparece uma placa. Não chegue perto. Não entre. Não trapace-se. O que vai acontecer com aquela casa? Vai ser invadida. Porque a lei é a força do pecado. Quanto mais você ouve a lei, mais pendente do pecado você vai ser. Mas os filhos de Sara podem entrar na posse da herança. Porque a herança não pode depender do seu mérito. Depende exclusivamente da obra do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Por último. A palavra do terceiro ponto. A palavra do Senhor diz. Bom, vamos relembrar quais são os outros dois. Se queremos entrar na posse da herança, a primeira coisa, qual é? Temos que ser o quê? Filhos crescidos. Filhos maduros. Primeira condição. Qual que é a segunda condição? Temos que ser filhos da mesma mãe. Você é filho da lei ou você é filho da graça? Terceira condição. Temos de conhecer o nosso irmão. Ou temos de conhecer o nosso irmão mais velho. Porque a herança é toda dele. Mas ele vai dividir a herança com você. Aqui temos um princípio espiritual muito importante, também alegórico. Eu louvo a Deus porque alegoria não é algo que nós criamos. Muitos irmãos falam, pastor Luiz, você gosta muito de alegoria. Não, Paulo foi quem estabeleceu a alegoria lá no livro de Gálatas. Ele mostrou como é que se deve fazer alegoria. O que é alegoria? É pegar uma verdade do Velho Testamento e aplicá-la no Novo Testamento. E você sabe, é muito comum você ouvir pessoas dizendo, nós somos a geração de Josué. Isso é uma alegoria. É bonito, por quê? Porque nós somos a geração que vai entrar na posse da herança. Nós somos a geração que vai usufruir de todas as bênçãos que o Senhor prometeu. Simbolizado na terra prometida. Outros gostam de falar que nós somos a geração de Samuel. A geração de Samuel, que geração é essa? É a geração que vai trazer o rei. É a geração que vai entronizar Cristo. Que vai ver a volta do Senhor Jesus. Amém. Também é verdade. Tudo isso é muito bonito. Mas hoje eu gostaria de falar uma outra alegoria para você. Nós somos a geração de Benjamim. Aí você fala, pastor, isso aí é novo para mim. Geração de Benjamim? O que significa ser geração de Benjamim? É a geração que vai experimentar a plenitude da graça de Deus. É a geração que vai experimentar a plenitude da graça de Deus. Vamos entender primeiro. Quem é Benjamim? Bom, Benjamim, você sabe, era filho de Jacó. Jacó, a semelhança de Abraão, teve filhos também com, vamos dizer, duas mulheres. Eu não vou colocar as concubinas aqui, porque não foi a intenção dele, foi a invenção das mulheres. Então, ele teve filho com duas mulheres. Ok? Presta atenção. A mulher que ele dizia que amava desde o princípio era Raquel. Com Raquel ele teve dois filhos. Com Lia, ele teve dez filhos. O que simboliza Lia? E o que simboliza Raquel? Na Bíblia, os nomes têm significados. Portanto, nenhum nome é por acaso. Qual o significado de Lia? Lia significa cansada. Lia significa alguém que é fraco. Lia simboliza a lei. Porque ela teve dez filhos, que são os dez mandamentos. Lia simboliza a fraqueza, porque a lei é impotente para produzir em você a justiça de Deus. Mas e Raquel? O que simboliza Raquel? A palavra Raquel simboliza cordeiro. Significa, perdão, cordeiro. Esse é o significado da palavra. Então, os pais dela foram dar o nome para ela e colocaram o nome dela de cordeirinho. Para dizer o carinho, o afeto que ela produzia neles. Então, Raquel significa cordeiro. Benjamim era filho de Raquel. Agora, talvez você não saiba disso. Para Benjamim nascer, Raquel morreu. Raquel morreu dando a luz a Benjamim. Quem é Raquel? Raquel é o cordeiro. O cordeiro morreu para gerar você. O cordeiro é Jesus, que morreu para gerar você. Está entendendo a beleza da palavra de Deus? Esse é Raquel. Raquel, portanto, simboliza a graça de Deus. Mas Raquel teve dois filhos. Raquel teve José e teve Benjamim. Ok? José é chamado de o filho amado. E José é um dos maiores tipos de Cristo no Velho Testamento. O que é um tipo? É uma ilustração profética. José apontava para Jesus. Em toda a sua vida, todas as coisas que aconteceram com ele, eram profeticamente um sinal de Jesus. Eu anotei aqui algumas similaridades entre José e Jesus. Primeiro, tanto a palavra José como a palavra Jesus têm a mesma raiz no hebraico. Não se menciona pecado de José na Bíblia. É claro, nós sabemos que Jesus nunca pecou. Lá em Gênesis, no capítulo 37, diz que José era o filho amado. Jesus também ouviu o Pai dizendo do céu, Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. José foi enviado pelo seu pai aos seus irmãos. Jesus também foi enviado pelo pai aos seus irmãos em Israel. Depois, a Bíblia fala que José foi invejado por esses irmãos. Jesus também padeceu por causa da inveja dos fariseus. José foi odiado por causa do seu testemunho justo. Jesus também foi odiado pelos fariseus, que não encontraram nele nenhum pecado. Nada do que acusá-lo. José foi odiado por causa da sua glória futura. Ele viu onze estrelas. O sol e a lua se curvando diante dele. Por isso os irmãos o odiavam. Os judeus também o odiaram. Odiaram Jesus por causa da glória que ele iria receber. José foi alvo de conspiração. Jesus também foi alvo de conspiração. E nisso aqui nós vemos até a perfeição da palavra de Deus. Quem foi que sugeriu vender José? Foi o seu irmão chamado Judá. Judá foi quem vendeu José. Você sabe quem foi que vendeu Jesus por trinta moedas de prata? Foi Judas. Agora, o que muita gente não sabe é que Judas é grego. Judas em hebraico é Judá. Judá é hebraico. Em grego é Judas. O novo testamento é em grego. Do mesmo jeito que José foi vendido por Judas. Judá, perdão. Jesus também foi vendido por um discípulo chamado Judá. Assim como Jesus, José, diz a Bíblia, foi vitorioso na tentação. Depois ele foi condenado injustamente. Não tinha cometido nenhum crime. E ainda assim foi condenado. Assim como Jesus. José foi condenado no meio de dois transgressores. Lembra? O padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. A Bíblia fala que depois Jesus foi exaltado porque ele ressuscitou, ganhou um nome acima de todo nome. José foi colocado no trono do Egito. José ganhou uma noiva entre os gentios. Jesus agora ganhou também uma noiva no meio dos gentios. Tudo foi colocado nas mãos de José. Tudo hoje está nas mãos do Senhor Jesus. No final José reconciliou consigo seus irmãos. Jesus vai reconciliar consigo a nação de Israel. No final os irmãos de José o reconheceram como rei. No final Israel vai reconhecer Jesus como rei também. Tudo isso são sinais proféticos. Estou te falando tudo isso para te mostrar que José é um tipo de Cristo. Agora olha para cá. Se José é um tipo de Cristo, quem é Benjamim? Benjamim é aquele que o cordeiro morreu para gerar. Benjamim é você. Você é o irmão. Você é o irmão mais novo. Nós somos todos Benjamins. Você é Benjamim, eu sou Benjamim. Somos todos Benjamins. Agora vamos ver como é que José tratou Benjamim. A Bíblia fala que José foi levantado como primeiro ministro no Egito. A mão direita de faraó. Tudo estava debaixo do seu governo. A Bíblia fala então que depois dos sete anos de abundância, vieram sete anos de fome. E havia fome na terra. E Jacó então mandou seus filhos ao Egito para comprar comida. Mas eles chegaram lá e encontraram José. José os reconheceu. Mas eles nem imaginavam que era José. Eles não reconheceram José. A Bíblia fala então que José falou para eles o quê? Eu vou vender comida para vocês. Eu vou dar comida para vocês. Mas vocês vão ter que trazer o irmão mais novo aqui para eu ver. Naquela hora eles assustaram. Porque era o filho caçula. Era Benjamim. O único que tinha ficado em casa. Mas ele falou, se não trouxer Benjamim, eu não vou vender para vocês. Eles voltaram, convenceram o pai a levar o menino. E então eles levaram. Agora, olha o que José diz quando ele vê Benjamim. Gênesis 43, verso 29. Essa tradução que vocês estão projetando é revista e corrigida. Mas não tem problema. Eu vou ler aqui na atualizada. Gênesis 43, verso 29. Diz assim. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. Veja que o que importa aqui é ser filho da mesma mãe. Por quê? Filho de Deus, todo crente é. Todo aquele que está na igreja é filho do pai. Mas a grande questão para receber herança, não é mais só ser filho do pai. Tem que ser filho da mesma mãe. Tem que ser filho da graça. E disse. É este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou. Olha as palavras de José para Benjamim. Deus te conceda graça, meu filho. Essa é a palavra de José para você hoje também. Deus te conceda graça. Deus te conceda o favor. Deus te conceda a bênção imerecida. E a Bíblia fala então. No verso 34. Vai adiantando aí alguns versículos. Gênesis 43. Verso 34. Que quando José foi distribuir as porções. Olha o que ele fez. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que é qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Presta atenção. José deu uma porção cinco vezes maior. Não é simplesmente cinco vezes maior que eu quero frisar. É o número cinco. O número cinco por um lado simboliza a responsabilidade do homem. Por outro lado significa o favor de Deus. Para fazer o que você não pode fazer. Então o cinco na Bíblia é também símbolo da graça de Deus sobre a sua vida. Uma porção cinco vezes maior. É uma porção que extrapola todo o seu merecimento. É de acordo com a sua graça. É de acordo com o favor e merecido do pai. Essa é a porção que está reservada para você. Nós vivemos tempos de crise como aquele. Você sabe? Eu quero dizer para você. Hoje isso também. Nosso país está vivendo hoje uma fase de, vamos dizer, recessão. Tempos de dificuldade. Como eram aqueles dias. Quando Benjamim recebeu a porção cinco vezes maior. Mas eu vou profetizar na sua vida hoje. Se você é filho da graça. Se você é Benjamim. Nesse tempo de seca. Nesse tempo de fome. Você vai receber uma porção cinco vezes maior da parte de Deus. Você vai receber o suprimento celestial do Senhor. E você não vai passar pelas dificuldades que os outros estão passando. Pastor, mas o que quer dizer isso? Eu estou vivendo aqui no mundo também. Estou sujeito às mesmas coisas. Mas você tem uma vantagem. Você é irmão do primeiro ministro. Você é irmão de José. Ele é que vai cuidar de você. Alguém que governa. Alguém que tem um domínio nas suas mãos. Esse é Jesus. E ele é que está te dando o direito de entrar na posse da herança. Quando eles dizem amém. Você sabe o que significa a palavra Benjamim? Benjamim significa filho da mão direita. Quando Benjamim nasceu. Esse ponto é importante frisar para você. Quando Benjamim nasceu. Antes de morrer. Deram para a mãe dele pegar Raquel. E Raquel pegou nos braços. E falou. O nome dele vai ser Benoni. Benoni vai ser o nome dele. Benoni significa filho de dores. Ben é filho em hebraico. Ben-noni. Filho de aflição. Filho de tribulação. Filho de dor. Presta atenção. Quando você nasceu. Você estava destinado a ser um filho de dores. Filho de aflição. Filho de tribulação. Mas Jacó naquela hora pegou o menino e falou. Não esse não vai ser o nome dele. O nome dele vai ser Benjamim. Filho da minha mão direita. A mão direita é a mão forte. A mão direita é a mão de poder. A mão direita é onde Cristo está sentado a destra de Deus Pai. A mão direita é a mão do favor do Senhor sobre a sua vida. Então o seu nome foi mudado. Você era para ser filho de aflição. Agora você é filho da mão direita. E vai experimentar a benção do Senhor na sua vida. Alguém diga aleluia. Essa é a promessa do Senhor para nós. Quantos querem entrar na posse dessa herança nesses dias? Fique em pé onde você está. Vamos pedir ao Senhor que nos dê revelação dessa verdade. Que ela possa incendiar o nosso coração nesses dias. Para que entremos na realidade dela. No nome de Jesus. Ergue as suas duas mãos para o Pai nessa manhã. Feche os seus olhos. Eu não sei qual foi a parte da palavra que falou no seu coração. Que queimou o seu coração nessa manhã. Mas feche os seus olhos agora. Come. Come deste pão celestial. Abre a sua boca e apenas fala. Pai. Eu quero experimentar essa verdade. Eu quero andar na luz dessa verdade. Eu quero ser um filho crescido. Eu quero entender o princípio da justiça. Não é pelas minhas obras. É pelo mérito do Senhor Jesus. Eu sou filho da graça. Fala para o Senhor. Não sou filho da lei. Eu sei do meu irmão mais velho. Ele me deu graça. A graça do Senhor já está sobre mim. Meu nome foi mudado. Eu sou a geração que vai experimentar a plenitude da graça do Senhor. Nesses dias. Pai. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Que o teu Espírito traga entendimento. Traga revelação. Pai Santo. Que não seja meramente mais uma palavra. Ó Deus. Mais uma ministração que eles ouvem. Mas Pai. Que seja algo que mude no coração. Que mude no entendimento. Para que eles possam entrar na posse. Na vitória. Na herança. Que o Senhor tem reservado para eles. Em um nome de Jesus. Repita comigo. Diga. Eu creio. Que a minha justiça. É Cristo Jesus. Diga. A minha justiça. É um dom que eu recebi. Diga. Deus mesmo. O fez pecado. Para que hoje. Eu seja feito. Justiça. Diga. Pela fé. Sou filho maduro. Porque eu creio. Na palavra da justiça. Diga. Eu sou filho da graça. Diga. Eu rejeito. Andar pela lei. Pelo meu merecimento. Diga. Mas eu ando. Pela graça do Senhor. Diga. Eu sou. A geração Benjamim. Diga. Eu vou. Experimentar. A plenitude. Da graça do Senhor. Diga. Nesse tempo de crise. Eu vou provar. Da abundância. Do suprimento. Do favor de Deus. Sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. 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 Obrigado.